E agora? Ah, meu amigo, agora é a hora. Agora, cem reais na soma. Cem reais, papai. Faz a diferença ou não faz? É claro que faz, é claro que faz. Então, atenção, atenção, promoção. Prepare esse tamborzão aí. Quem tá faturando? Cem reais da promoção Grupo R.C. Pago meu boleto é... Rosane Ferreira, parabéns. Rosane, final do telefone 3494, 3494. Beijo no seu coração.